Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado e Terapia. Hoje, eu inicio os nossos vídeos, onde eu vou mostrar o meu aprendizado de quilting. Bom, pra me preparar pra aprender a quiltar, eu li muito, vi muito vídeo no YouTube, e agora comprei o material e vou começar a treinar. Esse meu aprendizado vai ser sozinha, apenas com vídeos do YouTube, livros, sem aulas presenciais. Então, eu vou começar, como todo mundo que eu vi no YouTube, disse pra você treinar muito os movimentos no papel. Porque assim você vai treinar o seu cérebro, pra que você, quando for pra máquina, os movimentos sejam mais naturais, sejam mais fáceis. Eu tô mostrando aqui pra vocês um pouquinho do movimento que eu treinei, mas eu treinei páginas e páginas e páginas de vários movimentos. Esse daqui é um deles, é o Caminho de Bêbado. Vou seguir algumas orientações que eu vi pra não começar a treinar na máquina com o Caminho de Bêbado, porque ele é difícil. Antes de ir pra máquina, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do material que eu tenho. Alguma coisa eu comprei, outras vieram junto com a máquina. São calcadores para quilting. Tem calcador pra quilting livre, calcador pra quilting com régua. Tenho vários, alguns vieram junto com a régua. Esse é um separador que eu ainda nem sei usar, um separador de meio e de 0,75. Esse me parece outro separador. Ao longo dos nossos encontros, eu vou descobrindo e vou contando pra vocês exatamente pra o que é e como usar. Então, esses nossos encontros eu acho que vão ser muito gostosos, porque a gente vai descobrir junto. A gente vai aprender junto. A gente vai errar, a gente vai acertar. Tudo isso junto. Bom, meu primeiro passo vai ser trocar o meu calcador por um calcador de quilting. Como eu vou começar a tentar com régua, eu vou trocar por um calcador de quilting com réguas. Vou tentar com as réguas. Se eu achar que é fácil, eu vou treinando com elas até me sentir segura pra ir à mão livre. Se eu achar que é difícil, eu vou mudar o método. Diferente dos nossos tutoriais de outros produtos, outras coisas que eu tenho aqui, que eu aprendo e ensino pra vocês, esse daqui vai ser no dia a dia. Eu vou aprendendo junto com vocês. E eu já vou começar mostrando pelos erros, as coisas absurdas que eu faço e que a gente não deve fazer. Por exemplo, é quando você vai aprender, começar a aprender a quiltar, você deve cortar um pedacinho de manta, um topo e um forro e treinar. E não fazer como eu, que cortei três jogos americanos. Aqui tem dois, mas eu cortei três. Dois jogos com oito peças e um jogo com seis peças. Então, isso é o que a gente não deve fazer. Primeiro a gente aprende, depois a gente corta e vai fazer. Agora, esse daqui eu vou usar pra treino. Vou fazendo pra mim, vou fazendo de presente e vou treinando. Mas eu quis mostrar pra vocês, pra vocês verem a minha ansiedade de aprender. Aí, vocês vão ver com a quantidade de material que eu comprei, com a quantidade de peças que eu cortei, que eu realmente tô com muita vontade de aprender. Bom, agora eu vou mostrar as réguas que eu comprei pra quilting. Essa régua é uma régua redonda. Esse é o tipo de quilting que ela faz. Um dos tipos. Essa foto veio junto com o produto. Não é um trabalho meu, mas eu espero um dia conseguir quiltar dessa forma. Essa é uma outra régua pra quilting reto. Eu não tenho foto do trabalho dela, mas é bem óbvio, né? Ela serve de guia pra trabalho reto. Essa é uma régua pra quilting coração. Também faz vários tipos de trabalho. Agora, eu tenho uma dessa daqui, que dá pra quiltar plumas, meio coração também. Essa é uma foto do trabalho dela, veio junto com a régua. Essa, tem gente que chama de régua óculos. Ela faz ondas grandes e ondas menores também. Pensei em começar por ela. Parece um pouco fácil. Esse daqui é uma foto que veio do trabalho feito com ela. Vamos ver se eu me adapto. E começo com ela. Essa outra régua, essas duas são tamanhos diferentes, mas são duas réguas com curva. É uma curva bem bonita, também parece boa pra trabalhar. As réguas têm várias marcações, por isso que eu achei que pode ser melhor começar com réguas do que a mão livre. E essa é a régua labirinto, que um dia também eu vou treinar, mostrar pra vocês. Bom, agora sim eu vou trocar o meu calcador. Eu vou colocar o calcador ideal pra régua. E na hora de colocar, a gente tem que observar algumas coisas. O espaço, por exemplo, que você vai deixar abaixo dele, tem que ser suficiente pra você deslizar o seu trabalho com forro, manta e topo. Então, você tem que ter espaço pra fazer isso daí com a mão. Ao mesmo tempo, o espaço não pode ser tão grande que a sua régua passe por baixo. A sua régua tem que ficar encostada no calcador, quando o seu calcador estiver abaixado. Então, eu verifiquei isso, medi, e aí vou apertar o meu parafuso. Antes de ir direto pros meus joguinhos americanos, eu vou pegar aqui um pedacinho de tecido. Peguei um branco, um preto e a manta. Coloquei dessa forma. E eu vou usar linha preta no tecido branco, linha branca no tecido preto, pra que fique bem visível. Essa é a minha primeira tentativa de quilte. A partir daí, é que a gente vai tentar treinar todo dia pra chegar à perfeição. Outro acessório que me foi muito recomendado são luvas. Tem gente que usa luva inteira, tem gente que usa luva sem os dedos. Como eu tenho muito calor, eu preferi essa sem os dedos. Já vou adiantar pra vocês que todo o meu material foi comprado no AliExpress. Aqui no Brasil, infelizmente, é muito caro esse material. O do Ali da China demora muito, mas como eu tinha tempo, enquanto eu pensava que eu ia fazer, eu fiz essa compra e valeu a pena em termos de valores. Então, vamos começar. Chega de conversa. Eu vou colocar o meu trabalho embaixo do calcador e vou fazer um arremate. A minha máquina tem um botão de arremate, eu vou usar esse botão. Se a sua máquina não tiver, você vai puxar a sua linha de baixo pra cima e vai dar dois pontinhos pra um lado, dois pontinhos pro outro. E aí, sim, a gente vai começar. Primeiro de tudo, eu vou usar o lado reto da minha régua e vou travar todos esses três tecidos, tá? Então, eu vou prender manta, forro e topo. E pra fazer esse tipo de costura, onde você que conduz o trabalho, eu abaixei os dentinhos da minha máquina. Se a sua máquina tiver essa opção, você abaixa os dentinhos e você que vai conduzir o tecido. Se ela não tiver essa opção, aí você vai ter que colocar alguma coisa que isole os dentinhos, tipo um cartão, alguma coisa que a sua máquina, uma fita adesiva pra que a sua máquina não puxe o tecido. É você que vai levar. Bom, essa primeira parte não pareceu tão difícil levar as costuras retas com o auxílio da régua. Embora, uma pequena distração que a gente dá, a régua já sai do lugar. Outra coisa também que aconteceu comigo, é que eu acabo colocando força e empurrando o meu calcador. Ao invés de eu só levar suavemente e guiar, eu acabo empurrando. E quando eu percebo que eu tô fazendo isso, eu solto um pouquinho a mão, eu vou mais leve. Pra esse primeiro treino, eu não fiz um projeto de quilting, porque eu não faço a mínima ideia de como tem que ser feito. Então, eu só tô treinando entender como funciona a régua, como funciona a máquina sem os dentinhos transportando tecido. É só isso. Eu só vou treinar isso pra ver a velocidade do meu pé e a velocidade da minha mão. Tudo isso parece simples quando a gente olha, mas é bem complicado. Eu suei muito, meu coração disparou, mas eu fui indo. Meus pontos estão completamente irregulares. A maioria tá bem apertada. Eu acho que eu piso muito forte pra velocidade que tá indo à minha mão. Então, tudo isso, a gente vai conversando sobre isso e a gente vai tentando melhorar. Se você já quilta, você tem experiência, pode me deixar dicas aqui. Eu tô super aberta a aprender. A minha intenção com esses vídeos é motivar mais pessoas, é inspirar, pra que mais pessoas que, como eu acho que é muito difícil, pare, respire fundo e diga, eu vou aprender. É o que eu tô fazendo. Eu acho muito difícil, não tenho mais tempo pra frequentar uma aula, nem cabeça pra isso. Então, eu quero fazer esse aprendizado de forma divertida, descontraída, mas que ao longo das semanas a gente vá observando a minha evolução no quilting. Bom, eu vou tentar conduzir o meu trabalho sempre na vertical, pra que eu tenha mais espaço pra andar com o meu trabalho e com a minha régua. E isso eu aprendi nos vídeos da internet. Se a gente não pegar essa técnica, a tendência é você ir pra uma hora, você tá na vertical, outra hora na horizontal. Então, vou tentar conduzir a maior parte do tempo na vertical. E aí, eu vou seguindo, encostada no meu calcador. As mãos têm que estar espalmadas. Eu acho até que se eu tivesse um trabalho maior pra começar, seria melhor, porque as duas mãos estariam espalmadas em cima do trabalho. E aí, a gente vai levando o tecido junto com a régua. Bom, esse é o meu primeiro resultado. Eu fiz quatro linhas com a régua. Como podem ver, tá tudo torto, tá cheio de erros, mas é a minha primeira vez. Esse foi o meu treino de hoje, e eu espero os comentários de vocês. A gente vai aprender aqui o Tá Junto. E aí, eu vou te ver.